Nos últimos dois anos, o lado profissional da vida de Conor McGregor pode ser resumido da seguinte forma. Depois de um longo período de luto, após o amasso que levou de Habib Nurmagomedov, ele e seu treinador John Kavanagh chegaram a duas conclusões. Um, o treino estava errado. Ao invés de passar meses e meses focado na defesa, em parar quedas, deveriam ter focado no ataque, na surpresa. Porque, de toda forma, eles simplesmente não conseguiriam diminuir a diferença de mais de 20 anos de wrestling e acabaram ficando sem opções. E dois, o período de dois anos de inatividade no MMA foi fatal. O cara perdeu completamente o ritmo entre Ed Alvarez e Habib. Por isso, quando decidiu voltar em janeiro de 2020 contra Donald Cerrone, anunciou que era pra uma temporada, ou seja, pelo menos três lutas no ano. Só que aí a pandemia atacou, as possibilidades diminuíram e Dana White avisou que, sem torcida presente, ficaria inviável pagá-lo. Porque a empresa estaria abrindo mão de até 20 milhões de dólares de receita só em bilheteria, que é mais ou menos a bolsa do cara. McGregor ficou bem atiçado quando Justin Gates bateu o Tony Ferguson, exigiu uma luta com o campeão interino, mas Dana White bateu o pé de novo. O presidente disse que faria unificação de cinturões com o Habib, e bem contrariado foi quando McGregor anunciou a aposentadoria pela última vez. Foi bem sim? Foi. Tanto que, ao contrário de Daniel Cormier, ele nunca retirou o seu nome da lista de testes da usada. Acontece que McGregor parado é prejuízo pra todo mundo, pro UFC, pro próprio e até pros fãs, que toda hora perguntam sobre o cara. E aí a lógica tava indicando que todas as partes envolvidas esperariam o resultado de Habib vs. Gates agora em outubro. Se o americano vence, dá tempo das vacinas se alastrarem pelo mundo e fazer Gates vs. McGregor no início de 2021. O problema já sabido é se Habib vence e se recusa a dar a revanche, mas aí Dana White apareceu dizendo ter uma solução bem divertida. Na época, a informação inclusive foi confirmada por Aldiatar, empresário do Notório. A ESPN lhe disse que gostou muito da conversa que teve com o Ultimate. Bom, quem acompanha aqui o canal do Sexto Round diariamente lembra que nesse momento o meu palpite estava em Nick Dias, numa luta até 77kg. Seria algo inédito, é outro cara bem popular, queria trocar com o McGregor, já passou do auge e tem toda a narrativa da rivalidade com o irmão Nate. Mas eu tava errado e hoje finalmente descobrimos o que era a proposta divertida. Antes de chegar nela, deixa eu aqui fazer uma pequena contextualização, porque o veteraníssimo Diego Sanges, de 38 anos, luta nesse sábado contra o garotão australiano Jake Matthews. Como tá bem no finzinho da carreira, o pesadelo disse que gostaria de se aposentar numa luta contra o McGregor. Aí o irlandês apareceu no Twitter e, pasmem, não só disse que topa, mas revelou que quando a luta contra o Gate lhe foi negada no meio do ano, ele pediu nominalmente por Diego Sanges. Pra provar o show de loucura, McGregor ainda postou o print da conversa com o Dana White. E aí, felizmente, a gente descobriu que pelo menos um dos dois não perdeu completamente o contato com a realidade. Abre aspas para o presidente. Irmão, eu deveria perder a minha licença de promotor se eu casasse essa luta. Então, o único meio termo entre patrão e empregado, pelo visto, vai ser mais uma luta de boxe. Foi isso que McGregor anunciou hoje. Abre aspas. Isso é água debaixo da ponte. Eu vou lutar com o Manny Pacquiao na sequência no Oriente Médio. Ah, Renato, não acredito que você caiu nessa. O McGregor fala esse tipo de barbaridade só pra gerar engajamento. Bom, aí a ESPN tratou de entrar em contato com o Aldia Tark, curiosamente empresário dos dois, do McGregor e do Pacquiao, e o cara disse que a luta tá quase fechada, que o UFC tá a bordo e que deve rolar em dezembro ou janeiro. Ou seja, em tempos de pandemia, entre McGregor ficar parado e não gerar caixa, e botá-lo numa luta que ele não pode vencer, mas gerando caixa, Dana White cedeu e topou fazer algo que ele disse não ter o mínimo interesse há poucos meses. Isso pra mim deixa um recado bem claro. Por mais que McGregor seja o homem mais rentável da história do esporte, Dana White já entendeu que ele é completamente imprevisível, não sabe se vai ser preso, se vai se aposentar e etc. E é melhor fazer grana com ele agora enquanto pode. Ou seja, abandonou completamente a visão estratégica de longo prazo, de tentar até preservar o cara e vamos premer esse limão. No ruim, no ruim, se ele leva outra sova, pelo menos tem a narrativa de que foi em outro esporte, e como é jovem, dá pra fazer mais uma corrida no MMA. Ah, Renato, mas o Pacquiao já tá com 41 anos, ele ainda é menor do que o Mayweather, será que o McGregor não tem nenhuma chancezinha? Não, no boxe não, zero nenhuma. E se ele acha que vai vencer o Manny Pacquiao pra forçar uma revanche com o Floyd Mayweather, ele tá duplamente maluco. McGregor, inclusive, já abriu como zebra na proporção de 8 pra 1 na maioria das casas de apostas. Agora, se o objetivo é fazer a maior bolsa possível enquanto pode, e avançar na lista de atletas mais bem pagos da Forbes, aí sim faz sentido. Não, não vai vender nem perto da luta contra Floyd, mas tirando a revanche com o Habib, no MMA não tem nenhuma luta pro McGregor que venderia mais do que ele contra o Pac-Man. Vale lembrar que, sendo o lado A, o filipino já estrelou vários pay-per-views com mais de 1 milhão de pacotes vendidos, e o McGregor também. E aí, juntando a popularidade dos dois, e ainda adicionando aquela velha historinha boxe vs MMA, certamente vai vender uma barbaridade. O fã mais hardcore de MMA provavelmente vai achar tolo, desnecessário, sem apelo, forçado e etc, mas vai acabar assistindo. Já pro público médio é um presentão, vale se juntar sábado à noite, tomar uma cervejinha e assistir o duelo freak. E olha que, se considerarmos que estão negociando o duelo, Floyd Mayweather vs o youtuber Logan Paul não é tão freak assim. Enfim, esse é o próximo passo do Conor McGregor que se afasta ainda mais do MMA. Ah, pra mim é meio que um balde de água fria. Se bobear, a luta com o Diego Sanches era até mais interessante. Pelo menos, os dois são do mesmo esporte. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí de Conor McGregor vs Manny Pacquiao, eu acho que eu já sei que vocês vão comentar aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya. Fiz uma prévia desse muito aguardado evento que vai rolar nesse sábado. Então, não esqueçam de conferir. Tá no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.